Em um momento de dor e sofrimento, não importa de onde a ajuda vem. A enxurrada de lama causada pelo rompimento das barragens da Samarco, lá em Mariana, provocou mortes, destruiu muitas casas e os moradores ficaram sem nada. Em todo o país, campanhas estão sendo realizadas para arrecadar doações para os desabrigados, que são muitos desabrigados, gente que não tem nem para onde voltar. E em Divinópolis não é diferente. O SECOM e a ONG SPAD contam com a sua ajuda. O rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco praticamente tirou do mapa o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, na região central de Minas Gerais. Uma enxurrada de lama destruiu tudo o que viu pela frente, atingiu outras cidades e levou embora os sonhos de muitas famílias que ficaram desabrigadas. Para ajudar os moradores, pessoas de bom coração se uniram em uma corrente do bem. Uma escola técnica de Divinópolis decidiu ajudar. Funcionários, alunos e alguns vizinhos doaram sapatos, roupas, alimentos e brinquedos. O pontapé inicial veio de duas diretoras da nossa rede, que são da cidade de Mariana, e imediatamente tiveram várias notícias de pessoas conhecidas que estavam passando várias necessidades. Então a gente começou a ter notícias reais diretamente do local, então sensibilizou toda a rede. A campanha foi divulgada nas redes sociais e esta mulher resolveu fazer a parte dela. A vendedora doou roupas e lençóis. Através do Facebook, uma amiga mencionou, ela fez a pergunta e outras pessoas mencionaram que o SECOM estava arrecadando essas doações. E aí eu vim também disponibilizar o que eu tinha, o pouco que eu tinha para ajudar. A prefeitura de Mariana informou que a equipe de desenvolvimento social e cidadania listou os itens que estão em falta. Roupas infantis, peças íntimas, masculina e feminina, pó de café, água, açúcar, sal, além de ração para animais de pequeno porte, cães e gatos. Se você mora em Divinópolis e pode contribuir, leve a sua doação até a rua Pernambuco, número 1100, próximo à delegacia. Se fosse no meu caso, eu gostaria de ser amparada, né, é uma realidade ruim que o pessoal está vivendo, né, perder casa, tudo de um dia para a noite, uma crise horrorosa dessa, né, eu acho legal. O acolhimento das pessoas é que faz a diferença. A ONG SPAD, Sociedade Protetora dos Animais de Divinópolis, também está arrecadando doações. Nós estamos precisando de rações, né, de diferentes espécies, de equino, bovino, canino, felino, nós estamos precisando também de medicamentos anti-inflamatórios, né, corticoide, nós estamos precisando também de materiais de procedimento, que seriam esses materiais, luva, seringa, esparadrapo, gases, entre outros.